Eu não quis partir na frente, não foi preguiça nem sono Deixei que você partisse, que isso é seu chão e seu trono E quem chega na casa alheia, só fala depois do dono Deus é teu pai e padrono e pra luta me confira Primeiro eu peço pra ele e pra Maria concedida Que eles me ajudam a vencer, os homens da cruz da vida Pela noitada da vida, fui estudando o bando a castilha Mas sendo o pai já é o meu esforço é sem fim Pra meu verso ser da lua que o povo espera de mim Deus sempre foi para mim, mestre sacro santo e guia Nas horas dos meus tormentos é ele quem me auxilia E o que eu já venci no mundo, sem ele eu não venci Deus quando criou poesia, disse ao anjo, vá urgente Ao sertão do Pajéu, chega e planta essa semente Porque sabia que aqui tem a curva e tem ele Deus quando criou repente, dividiu como eu e quis Deu um pouco pra você, pra chuva, vila e te diz E guardou um pouco pra mim, por isso eu vivo feliz Deus fez tudo quanto quis, o que pensa, o que prediz Deus fez tudo quanto quis, o que pensa, o que prediz Deus fez tudo, mas não disse o lugar que o verso mora Mas me ajudou a ver os campos, nasceu o cantar afora Se ele eu não cantaria, eu mais vou cantar agora Deus que me intrigou a outra hora, passei o rato e vou pular Me mostrou o firmamento, as estrelas, o céu, o mar Só não pediu que eu cantasse, mas meu destino é cantar Deus me ensinou a cantar, pra rica e pra finge ver Para o materialista, o católico e o ateu Vou dizer muito obrigado por tudo que ele me dedicou Esse tom me ofereceu, que meu crânio ainda existe A força da inspiração é palpita em quem me assiste Quando eu deixar de contar, sei que até meus filhos me tristes Hoje o povo que me assiste adora a minha doutrina Deus vê dentro do meu crânio o lugar que o verso mina E quando a vida rende, esse dom não se derrita Deus é professor que ensina por onde eu devo seguir É quem manda nos três tempos, ontem, hoje, não pode vir E se Deus não existisse, eu nem queria existir Eu me ensino a seguir no mundo que é todo seu Voar com a própria mente e a cantar como sofreu Eu não dirizia um texto das coisas que ele me deu Um trio que apareceu, que eu tenho prezado tanto O Deus Pai e o Deus Filho, o último Espírito Santo Pelo Pai eu canto a graça e é pelo Filho que eu canto Com as suas ordens eu canto esse mundo tão profundo A beleza da floresta e o verde no mar tão fundo Sem ele eu seria um servo sem ver nada desse mundo Espírito Santo no mundo quer quem dá força ou luz O Pai se chama João, o filho se chama Jesus E disse, pegue essa viola, pode arrastar a sua O Pai se chama João, o filho se chama Jesus E foi puritano e carola Judas foi quem lhe traiu, recebeu sua escola Eu também sou um cordeiro e filha do que ver a viola O Espírito Santo bola a vida sem timidez Sei que um me deu a vida, outro poeta me fez E tudo que hoje eu canto é agradecendo aos três Essas pessoas são três que formam a Santa Trindade O Pai, o Espírito Santo e o Filho da Divindade Seguindo a eles eu ganho o reino da eternidade Deus é amor e verdade, quem a nossa vida assiste Dá saúde pra doente, alegria a quem é triste Não tem gente que diz que o nosso Deus não existe Deus era o Pai que existe, Cristo nasceu em Belém Depois do treino formou-se pra amar e querer bem Nunca recebeu seu corpo e deixou me trair E as lições que a Bíblia tem para velho e pra menino Fala pouco de serpão, fala pouquinho de sinos São mil e seiscentas paias falando só do divino Um testamento divino e um santo regulamento Primeiro as velhas histórias e a vida do rebento Depois de extrair o mar e falam em seus ovos A igreja a todo momento tem causado tanto engano Tem o templo universal, tem o presbiteriano E o homem negociando a força do soberano Depois do templo universal, tem o presbiteriano Depois do templo romano, mais um papa se criou Saí pelo outro, vieram fazendo o que ele mandou E nós somos os seguidores de tudo que Deus deixou Eu protestante não sou e nem minha alma deseja Minha fé é minha prece, minha crença é minha igreja E eu só quero estar presente onde a fé de Deus esteja Sou devoto da igreja, uma crista e a rainha Só não fiz como lutero pra procurar outra linha E a igreja de Cristo vale mais do que a minha Eu não tenho a minha linha que uma crença ofereceu E por haver muita dúvida escolhi o mundo meu O meu profeta é Jesus e o meu apóstolo sou eu Eu também não sou ateu, Deus tem um poder profundo Só escolhi dois capítulos, o primeiro e o segundo Primeiro é amar a Deus e depois respeitado Não chama teu vagabundo, não entro nessa questão E nem vou dizer que o papa é santo, é ateu o cão Que eu não vou perder meu tempo falando em religião Se é dividir meu pão com o pobre que não tem Ninguém vale cem por cento, não vou tirar dez e cem Eu não tenho autoridade para morrer de ninguém Religiões muitas tem, como já sabe o senhor Mas tudo quem julga é Deus, que sabe quem tem valor Que no céu que cabe um padre, cabe também um pastor Não vou falar do pastor, adeus, protestando o crente Nem vou dizer que o vigário reza, mas nunca fui gente Que é religião, não inveja, mas Jesus é um somente Eu podia até ser crente que eu não tenho censurado Vou abrir sem bola ústia e faço o preço um bocado Que Deus é quem está sabendo o seu risco certo ou errado Não digo que o viciado tem uma arma mesquinha Nem critico a prostituta que vive fora da linha Calma dela pra Deus, vale mais do que a minha Eu criei a minha linha e em busca de Deus me abraço Só tenho lugar de defeito, eu rezo e não me confesso Que os meus pecados são tantos, não sei nem com o meu coelho Eu também não me confesso a padres, não digo amém Não vou rezar na basírica nem no tempo de Belém Que não é padre que tira as manchas que a alma tem Me confessa a Deus também, já tenho me confessado O meu pecado é cantar e me perdoe se for pecado O Senhor me fez poeta, pois o Senhor é do Pai O peso do meu pecado quando eu estou no regresso Quando avisto um pé de alto e pela sombra me interessa O meu velho me mais judeu e já mudeu de mim no pé Hoje é o dia dos pais, vão vem me lembrar também Todo mundo tem certeza que o filho é o seu pai que é bem Mas não é bem a metade do amor que o pai tem Mas não é bem a metade do amor que o pai tem Mas não é bem a metade do amor que o pai tem O filho que é o pai quer ter e reza se tiver emoção Mesmo não vendo ele vivo para a perna sua mão Mas guarda a imagem dele dentro do seu coração Essa data de emoção que o filho amado procura É data de alegria, mas é também de amargura Para a alma do filho vivo que tem pai nascer no mundo O filho que é o pai procura fica perto lhe abraçando E o que não tem reza um terço onde a cruz tá balançando Se alimenta com uma glágrima e volta pra casa chorando Papai não tá me escutando que o destino é muito duro Mas tem meu filho presente com seu coração seguro Eu sou o pai do presente, Diego é pai do futuro Eu fui filho prematuro debaixo daquele teto E depois papai morreu e eu fingi em Riquieto E ele não teve o direito de ver seu primeiro Todo pai é tão completo que eu já sei como o pai ama Todo sal do oceano misturado com a lama Não possui o sal da lágrima que a face do pai derrama Meu pai me botou na cama, me aqueceu nos braços dele Hoje nas horas que canto, estou me inspirando nele Meus olhos já estão feridos e mando chorar nele Todo pai bom é aquele que só faz uma ação linda Quando o pai desaparece, sei que a saudade não finda E quem já teve um pai pueta, a saudade é maior ainda O meu pai achava linda essa profissão da gente Pedir a Deus que eu cantasse, mas eu ainda era indocente Meu pai morreu sem o fim, o meu primeiro remédio Meu pai ainda é vivente, gosta do meu misto e filho Minha raça vive muito, não me encontrou empecilho Cantei pra o pai, meu pai, hoje canto pra meu filho Meu pai deixou esse filho triste como um infeliz O que ele disse pra o filho, hoje a boca não diz Eu sou vivo e não levei, que ele morreu mais rápido Meu pai é muito feliz, cantando é bom que ele assista Eu sou neto, cantador, trouxe esse nome e afista Que foi ao pai do meu pai, a quem puxei repetista Seu pai também foi artista, seu avô cantava bem Você herdou do seu pai, esse bom santo que tem Eu não fui hereditário, também eu herdei de ninguém Meu pai não cantou também, naquela época passada Por mais que ele se esforçou, ele jogou, não cantou nada Hoje eu sou pão na riola e ele foi bolachar Seu avô cantou doada, seu pai sabia gozar Você trouxe o sangue deles, aprendeu improvisar E eu não sei a quem puxei, que inventei de cantar Nem é preciso puxar esse dom que Deus expôs Meu pai nunca foi poeta, nem soube cantar depois Mas Deus me fez repetista para cantar pelo doido Meu pai não ouviu nós dois no ritmo de um bailão certo Hoje eu coberto de lá, ele me terra coberto Nunca tá falando dele, mesmo sem ele está perto Diego que está aqui perto, um repente se abrilhanta Ainda não quis cantar nada, só se queixando a garganta Tomara que seja pai, pra ver se seu filho vai Pai não ouviu a garganta do filho e seu estimilho E quando Deus levou ele, a vida perdeu o brilho O certo Deus não sabia, lutando da dor do filho Tem Diego que é meu filho que nunca fez um repente O outro também não canta, não faz isso em minha frente Se o meu lego não cantar, vai se perder a si mesmo Hoje eu tenho um indocente lá na minha moradia E desse pão da viola, ele mastiga a fatia Como que a viola ganha, ela não gosta de mim Esse não se influencia com música do estrangeiro Só é poeta escrevendo, nunca quis ser violeiro Sabe que o pai é poeta e nunca nega esse roteiro Tem um filho meu herdeiro, quer seguir outras doutrinhas Recebe ouvir as canções e nas ruadas nordestinas Foi, não foi, voto na vida, não moda elas assim Seus filhos têm outras sinas lhe fazendo companhia Se esse teu não gostasse, fizesse zombaria Pois ia entrar no chicote pra gostar de grande O meu nem vai plantoria, nem apoia o meu repente Eu nem vou tentar botá-lo em caminho diferente Que a evolução dos tempos rouba a origem da lei Seja mais inteligente, que no abismo não cai Dejeita aquela criança, quer pra ver se ela se sai O seu penino não presta, o outro não sabe se para Até aprendo em ser pai, tenho dignidade Mas eu não sou ditador, mesmo sendo autoridade E não vou criar um filho com arma de traída Tem que ter autoridade em plantar a educação Eu criei no teu menino de um ódio e com oração Se acaso ele não prestasse, eu tinha de cima Eu não tô me empurrando e nem faço ele sofrer Ele siga o seu caminho e não vá obedecer Que ninguém é obrigado, pois faz o que eu sei valer Você não quer dizer, mas tem batido um bocado Fique você a carrasco e o seu menino é danado Que só Deus sabe da sua, que a lei cai até em meu lado Mas é por outro pecado, não por achar verso ruim Ele gosta e do que queira que eu usa Pensei assim, que eu não vou fazer meu filho Presente o ódio de mim Esse aqui nunca foi ruim, eu nunca te sinto o braço Mas quem vive as minhas custas sem o menor embaraço Tem que gostar do que eu gosto e tem que escutá-lo Eu nunca te sinto o braço no fio da minha veia Que é carne da minha carne, é sangue da minha veia Que digo não, é do medo, tá crescendo é o ano bem Você que tentou a veia, eu conheço bem meu colega Toda hora é um carão que o matuto chama e esprega Esse cara é inteligente, bate nele e tem por neve Meu filho não me arrenega porque Deus me ensinou Trabalhar criando eles como meu pai me criou E educar os meus filhos como barra e é do tudo Eu nunca te sinto o nosso lado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É preciso que apareçam os nomes daqui pra frente Que é pra não perder o tipo da capital do repete Tem que ver primeiramente, já que mandou ir buscar Nosso poeta mais velho, faça outro se gerar E quando morre uma planta, nasce outra no lugar Se acaso não chegar, poeta com toda fé Do jeito que eu era e como seca toda é Eu vou mudar meu registro das terras de São José O povo de São José tem poesia na veia Todo mundo faz repete, todo mundo tem dor cheia Se acabando a rua e via, nossa terra viva feia E ao dia nasceu outra aldeia, nessa história eu acredito Mas pra poder criar fama e pra poder cantar bonito O seu batistério pra São José Eu nasci no outro destino, vizinho do Cariri Mas é que a fama e o destino não quis que eu ficasse ali Veitando e empurrando o corpo e eu vim decaindo aqui Eu sou do outro Cariri, de gostar da língua tu Por mais que eu faça, repete, não sou filhos como todo cantado O prazer famoso tem que ser do bairro Fica perto de Matu, sua pátria verdadeira Aonde deu louro branco, não sei, Zé Ferreira Nós somos irmãos da arte, cultura não tem poder Geraldo Amâncio Pereira, se não cria mais talento Vai fazer como o Aldi tem esse comportamento Mudar o nome da terra e a data do Brasil Eu nasci em livramento, a terra que me cativa Mas marquei-me lá chorando e aqui virei barra viva E nunca me envergonhei da minha noia bote Eu quero que você viva com o tom que Deus me deu Dizia que era daqui, desculpe colega meu Só assim eu descobri o chão de você Aqui é meu acus, eu também sou da região E mesmo só muda o nome, quem mata ou quem é ladrão Ou é espelho natal pra se livrar da visão Você tem toda razão e por isso é que eu tenho fé Botou o seu patistério, sua serra, sua cela Livrou-se do migramento e ficou preso a São José Fui nascido em outra serra, mas deixei aquelas ondas E pra São José do Egito eu peguei uma carona Mas vá, a madrasta é boa, porque é a mãe que ama não Esse dedo em toda zona sempre se saindo está Quando está no país é útil, diz que é filho de cá Quando canta em livramento, pois diz que nasceu por lá O Ete é um sabiá que voa pelo além O sacerdote das serras que voa e que diz amém Pelo água piste como o dele chega amém Você disse muito bem, seu poeta é seu dever Qualquer canto e qualquer canto ele pode aparecer Que o repentista não marca nenhum lugar pra nascer Pra nascer ou pra morrer, sua Deus é quem sabe o dia Quando nasce ninguém sabe se nasceu pra poesia Porque ele é aluno do destino, ele é aluno, diz quem é aluno Se eu nascesse outro dia pra esse mundo sem fim Pois talvez eu escolhesse São José ou Itapetim Ser com a terra de novo era uma honra pra mim Perto de Pedro Amorinha se eu tivesse nascido Mas eu sei que esse pedido só teria acontecido Se o canto de nascer fosse por mim é frio O bom é ser conhecido, ter uma plateia santa Fazer reço, ser feliz, ter melhoria, garganta Não vale o lugar que nasce, só vale os versos de casa Mais um poeta que canta ter ordens do Nazareno Que a planta também não cresce sem ter ventre e sem sereno E o poeta é uma ave, cresce de árvore do terreno Se nasce qualquer terreno, o primeiro ou o segundo Aderalda é lá do cate e não foi poeta profundo O pinto nasceu em Monteiro e tornou-se o maior do mundo Esse dom é tão profundo que só o Nordeste cria De mim, mas gerais pra lá, ninguém fala em cada dia Mas da Bahia pra cá, nasce um gênio todo dia Amor é grande poder e atração de força enorme Que quem tem amor não tome cuidado pra não perder Que é para a vida não ter uma alma constrangida E uma saudade descida do labirinto da dor Quem é que não teve um grande amor não teve nada Lembra aquele amor perfeito que eu tive da criança Prometi uma aliança para o seu dedo direito O garimpo do meu peito extrai essa jazida Só é feliz quem na vida uma joia dessa cor Quem não teve um grande amor não teve nada Procurei pelo segundo princesa pra vida minha Encontrei uma rainha que teve um amor profundo Ela vivia no mundo como uma ave perdida Depois encontrou parida no peito do cantador Quem não teve um grande amor não teve nada na vida Ela me se viu de guia na minha amizade antiga No meu peito extrai essa jazida No meu peito extrai essa abriga toda a sua fantasia O seu corpo parecia com maria concebida E a face colorida cheirava como uma flor Quem não teve um grande amor não teve nada na vida E pra sua felicidade se acaso você amar Pois é preciso cuidar e tratar bem essa amizade Se não há toda saudade no coração intimida Não tem pra essa ferida Nem remédio e nem doutor Quem não teve um grande amor não teve nada na vida Quem não teve um grande amor não teve nada na vida Quem não teve um grande amor não teve nada Embree um grande amor não teve nada e Central Recorda aquela amizade, eu era quase inocente, ela vinha em mim na frente, pura, como uma deidade. Ela tinha virgindade, com a santa parecida. Legenda por Sônia Ruberti